A minha convidada do dia, aqui pra gente bater um papo no nosso quadro Dica Segura, é a Mônica Gimenez. E hoje a gente vai falar sobre seguro odontológico e os tipos de planos e coberturas. É toda semana uma aula que eu tenho aqui com relação a seguros, né? Hoje é mais um dia desse meu cursinho, então vamos lá pro nosso quadro Dica Segura. E cá estamos nós. Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda. Obrigada. O que você faria com o que é então? Caiu no seu pix. O que é então? Pergunta do dia. Hoje? Hoje não, sexta-feira. Comer. Comer. A coisa melhor que comer, não tem. Ai, adoro também. Pedi pizza, pedi hambúrguer, pedi comida japonesa. Ai, Mônica, joga no seu time também, hein? Mas confesso que eu ia pagar a conta. Ai, eu acho. Eu acho que ia dar uma pagada numa conta. Não que R$5 fosse pagar todas as contas que a gente tem, mas eu acho que ia dar um alívio. Mas gastar com comida é um luxo. Bom demais. Bom, e por falar em comida, saúde bucal, dando gancho aí pro nosso assunto de hoje, que é plano odontológico, seguro odontológico. Isso mesmo, Tati. Hoje a gente traz esse assunto, esse tema do programa de hoje e é um assunto muito interessante. Porque hoje as pessoas acham que o plano, ele é muito caro, né? E esse seguro odontológico, ele vem aí pra quebrar isso daí. É um plano bem econômico, é um plano, tem o plano individual e tem também o plano familiar. Dá pra você estar incluindo as pessoas da sua família, crianças, tem planos pra crianças. Então, assim, é muito bacana. Bacana. Então, vamos começar. Então, são dois tipos de planos que você já adiantou. O familiar e o individual. É, tem o familiar e o individual e tem também o empresarial, né, Tati? Olha que bacana. Isso, pra pequenas e médias empresas. Então, pra você que tem uma empresa e quer fazer um plano, é um diferencial pros funcionários, né, Tati? Dá pra estar incluindo os sócios, gerentes, funcionários. Então, é muito bacana. Um benefício interessante. Sim. Então, vamos lá. No empresarial, quem pode ser incluído no plano odontológico? É, os sócios, né, da empresa, gerentes e os funcionários também. Familiar de funcionário. Ó, sim, porém, ele vai pagar uma taxa a mais, né, do que dos outros funcionários que não incluiu a família, não incluiu ninguém. Mas dá pra estar incluindo, sim. É possível? E quais são os tipos de planos empresariais, Mônica? O que que cobre, você fala, vai cobrir raio-x, prótese, cirurgia, limpeza. Então, assim, tem um leque de opção, um leque de tratamentos. Então, assim, é muito bacana, é muito completo. Dá pra estar se estendendo aí pra fazer bastante tratamento. O individual, o familiar, ele é igual o empresarial na questão de cobertura? Sim, questão de cobertura, sim. E de valores? Diferencial. Vai valer a pena eu pegar só pra mim? Vale a pena eu pegar um familiar e atender todo mundo lá em casa? Dependendo da quantidade de pessoas, pode ser que o empresarial a gente consegue reduzir um pouquinho o valor. Tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Agora, se você tem um individual e você quer incluir mais uma pessoa, aí... Vale a pena migrar. Vale a pena. Pro familiar. Exatamente. Clientes de plano de saúde, odonto e vida, possuem alguma vantagem de desconto lá fora? Sim, nas maiores redes de farmácia que a gente tem. Então, se você tem esse seguro odontológico, esse plano odontológico, você tem desconto nas farmácias. Que bacana. E aqui em Três Lagos são bastante? São, são bastante. Tanto as farmácias que têm esse tipo de desconto, né? Pra quem tem esse tipo de seguro. E dentistas também. A gente tá com uma gama bem grande, bacana. E como é que vale a partir da vigência dele? Fui lá na Conquista Seguros, gostei, me interessei. Quero aderir ao familiar, pra todo mundo lá em casa. Isso. Dá pra você dividir, tá? No cartão de crédito ou no boleto. A primeira sai boleto, independente se você vai fazer no cartão de crédito ou não. Certo. Você pagou a primeira, 72 horas você já pode utilizar o plano. Que legal. Tem uma outra forma também, só que aí você tem uma carência de 90 dias. Você paga a primeira, 30 dias. Você tem uma carência de 90 dias pra estar começando a utilizar o plano. Por que que tem esse período? Porque às vezes a pessoa escolhe pra fazer no cartão de crédito total, entendeu? Então, tem essa carência devido ao pagamento. Agora, você pagou a primeira no boleto, você tem esse prazo de 72 horas que você já pode utilizar. E, ô Mônica, quando o cliente chega, você acha que é um tipo de seguro que as pessoas até desconhecem? Porque a gente imagina, eu digo por mim como consumidora mesmo, é seguro de vida e seguro de morte. Sim. O donto lógico, a gente nem imagina que é possível ter. Você acha que ainda as pessoas desconhecem? Sim, desconhece. Desconhece, pra muita gente, é uma novidade. Uma novidade, algo que é muito caro. Sim, exatamente. Nós fechamos esse seguro, Tati, pela Sul América. É uma seguradora que nós temos na corretora. E quem já tem o plano de saúde Sul América ou o seguro de vida, ele tem desconto mais ainda no odontológico. Ah, que legal. Então, se você já tem o seu seguro de vida ou o seu plano de saúde, que é o seguro saúde na Sul América, o odonto vai sair bem em conta. É possível pegar só o de odontológico? É possível. É caro? Não, Tati, vai girar em torno de 30 e pouco, depende, tá? Depende de quantas vezes a pessoa vai fazer, depende a idade da pessoa, mas não é caro. Nada que vai onerar demais nas finanças em casa. Não, não. Que legal. Bom, se alguém de casa ficou interessado e quiser conhecer com mais profundidade os tipos de planos, de coberturas mais detalhado, o caso a caso, né, Mônica, que a gente sempre fala. A gente aqui no bate-papo fala geral, mas quem conhece a realidade é o próprio cliente. Exatamente. É o que vai dar certo pra mim, o que vai dar certo na minha casa, pra minha família. Por isso que é interessante encontrar pessoalmente com você, né, fazer aquele bate-papo individual. Isso. Pra traçar ali quais são os objetivos. É pra gente entender, né, a necessidade de cada cliente, de cada pessoa. E eu falo que esse plano, ele vai agregar, na verdade. Com certeza. Principalmente pra quem tem criança. Eu não sei de quantos meses, tem que levar no dentista, aí você paga uma consulta, você... A hora que vê o valor que gastou. Exatamente. Então você tendo esse plano, você vai poder dar uma estabilidade melhor, né? Sim. Com frequências, visita nos dentistas. Que bacana, Mônica. Vamos só reforçar pro pessoal de casa o contato. Já mudaram de endereço? Nós estamos na Dr. Munir Tomé, tá? 310 Sala 1. A gente tá lá na da Italina. No centrão da cidade também. No centro da cidade também. Vamos reforçar o contato. Então, 996901046 é WhatsApp, pode ligar, pode fazer videochamada, sinal de fumaça. Mônica tá aí 24 horas por dia, 7 dias da semana. É, e qualquer dúvida que todo mundo tiver, pode mandar, pode perguntar. Nós estamos à disposição. Jóia. Mônica, obrigada. Eu que agradeço. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser, hein? Se Deus quiser. Beijo pra vocês. Excelente semana. Obrigada. Vamos fazer uma pausa? Enquanto isso, você vai mandando, manda selfie, manda vídeo, manda o que você quiser aqui no nosso WhatsApp com a senha Espanha, porque daqui a pouco tem Mari Verdun com babados e guatos e tem o pré-sorteado de hoje, hein? Fica por aí, é rapidinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho